Esse é o Ancapsule e nós vamos falar do buquelismo. Olha só, Bukele, do presidente lá de El Salvador, que fez uma revolução lá no país dele, não apenas adotando o Bitcoin, mas também combatendo o crime organizado por lá. Curiosamente, a parte liberal dele, a parte da economia, que é excelente, é uma coisa realmente fantástica que ele está fazendo lá em El Salvador. Essa parte o pessoal nem presta tanta atenção, mas a questão dele ter feito as mega prisões lá e ter mandado o pessoal das gangues para as prisões, isso realmente fez uma diferença, segundo se constata na América Latina. Vamos entender esse fenômeno aqui. E se você está aqui pelo vídeo da Ucrânia, esse vídeo está lá no meu outro canal, o canal Mundo em Revolução. É, mudou de nome. Até ontem era Non-Império. Agora chama-se Mundo em Revolução o nosso canal. Vai lá no canal, está o link do vídeo. Está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. O vídeo da Ucrânia está saindo todo dia lá e também outros vídeos sobre situações de geopolítica no mundo. Pois bem, vamos falar do buquelismo digital. Essa notícia foi sugerida por versão brasileira Herbert Ischers e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Naíbe Bukele foi eleito presidente de El Salvador há alguns anos atrás e fez uma série de revoluções, uma série de mudanças no país que foram realmente muito significativas. El Salvador sempre foi visto como um dos países mais violentos da América Latina como um todo, até da América Central, e também um dos mais atrasados. E ele fez algumas revoluções muito interessantes, primeiro na área econômica, depois na área política e finalmente agora na área de segurança pública. A primeira revolução que ele fez foi política. Ele simplesmente tirou todos os membros do STF dele de lá e nomeou um novo STF para o lugar. E como ele tem maioria no Congresso e tem o STF do lado dele, ele agora consegue fazer mudanças com muita facilidade. A primeira mudança que ele fez foi econômica. Ele trouxe o Bitcoin como moeda de El Salvador. Isso mexeu muito com o imaginário no mundo todo. O FMI criticou, um monte de países criticaram e coisa e tal, mas a verdade é que está funcionando muito bem. Lá em El Salvador acabou levando para lá uma série de iniciativas. E isso para um país pobre como El Salvador é uma coisa excelente. Mas esse não era o único problema de El Salvador. O maior problema de El Salvador, que na verdade é um problema de toda a América Latina, inclusive aqui do Brasil, é o excesso de violência. Você tem uma insegurança muito grande. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, você tem que ter essa preocupação. A qualquer momento você pode ser sequestrado, pode ser morto, pode ser assassinado. Enfim, realmente é uma coisa que causa preocupação para todo mundo. E daí, lá em El Salvador, particularmente, existia o fenômeno das gangues, das marras, que são gangues, igual tem aqui o PCC, o Comando Vermelho, essa coisa aqui. E lá tem também, mas eram coisas muito maiores. Eles têm uma visão um pouco mais, digamos, radical em termos de clubismo. O pessoal lá faz tatuagem da facção que faz parte. E aí, se uma facção encontra a outra, tem brigas enormes, mortais ali. E da mesma forma que aqui no Brasil, eles cobram um impostozinho das pessoas que moram naquela região. Então, isso acaba sendo... Supostamente cobram a segurança das pessoas. Mas é igual toda a máfia, inclusive o Estado. O pessoal cobra segurança, não dá segurança nenhuma. Cobra para a própria segurança deles não bater na pessoa. Enfim, o caso das máfias lá em El Salvador sempre foi muito crítico. O El Salvador sempre teve uma taxa de homicídio muito maior, entre as maiores do mundo, quando não era a maior do mundo. E daí, o Bukele fez o seguinte, ele criou grandes megaprisões, construiu megaprisões e mandou botar todo mundo, pegar o pessoal das marras, das gangues, botar todo mundo nessas cadeias. E devido ao processo legal, mais ou menos, a gente vê depois com calma e coisa e tal, faz julgamento em massa, bota o pessoal lá. Eu já falei para vocês que eu acho isso muito perigoso, porque isso acaba levando fatalmente algumas pessoas inocentes a irem para a cadeia também no meio dos culpados. Mas a visão geral, inclusive de muita gente que assiste o meu canal, pelos comentários que teve no último vídeo, é justamente que isso vale a pena. O pessoal acha que vale a pena porque o pessoal não se vê na possibilidade de ser ele que vai para a cadeia junto com os culpados nessa história. Mas acontece, tá? A justiça é um problema sério para caramba, a polícia é um negócio sério para caramba. Não estou dizendo que eles façam de maldade, mas eles erram muito. Então, eu sinceramente prefiro manter o devido processo legal para se um dia eu for pego em alguma coisa, eu tenha a possibilidade de me defender. Esse negócio de, ah, não, sai botando todo mundo na cadeia até acabar o crime, isso é meio arriscado, tá? É porque vocês não estão pensando na possibilidade de vocês estarem no meio do pessoal que é levado sem querer nesse meio aí, né? Mas a verdade é essa. Você tem tanta gente aqui no Brasil e na América Latina como um todo ansiando por segurança, querendo que bandido vá para a cadeia e coisa e tal, que essa ação dele acabou sendo uma coisa muito bem vista, né? E em todos os países da América Latina tem gente querendo abraçar o buquelismo, né? Lá no Equador, que deve ter uma eleição agora, já tem aqui um candidato que é o... O Equador é o mais recente exemplo de buquelização e o cara fala exatamente isso, que quer entrar lá e quer trocar o STF, que quer fazer as mega cadeias e quer botar todo mundo para dentro e depois ver o que vai estar com problema, não vai estar com problema. O nome do candidato é Jean Topic. É, de novo, tal como o buqueli, um candidato jovem. O Jean Topic está participando das eleições que vai ter no Equador agora, no dia 20 de agosto. Ele falou, olha, criminosos, você tem até 20 de agosto para fugir do país, vou perseguir, prender vocês. Eu não sei não, tá? Porque essa eleição é eleição legislativa, eleição para deputado, né? Mas talvez o partido dele possa ter realmente... ganhar mais cadeiras por lá, né? Bom, tem outros casos também, lá nos vizinhos de El Salvador, Honduras e Jamaica, Guatemala, um monte de países passaram a surgir candidatos com essa visão, né? E, segundo, eles colocam aqui a culpa do Bolsonaro. Lógico, né? Eles botam aqui que... Não, que a gente achava que esse negócio de nazismo só existia na Europa, mas aqui na América Latina, depois de um exemplo mais emblemático que foi Jair Bolsonaro, eu não sei não, cara. Bolsonaro seguiu a Constituição direitinho, não fez nada do que o Bukele fez, não desmanchou o STF, não começou o processo de prisão sem devido processo legal. Aliás, diga-se de passagem, quem está fazendo isso é justamente o Alexandre de Moraes, com o pessoal que participou do dia 8 de janeiro, né? Não interessa se fez, se não fez. Julgamento em massa, julgamento em grupo, todo mundo junto lá pra cadeia, depois se decide se vai soltar, se não vai. É muito pior isso daí que estão fazendo do que Bolsonaro fez. Bolsonaro seguiu a Constituição inteira, só na cabeça dos esquerdistas, que Bolsonaro é um ditador, um vingador, uma pessoa, um golpista, né? Mas, enfim, eles não largam esse osso. Impressionante, cara. Não tem nada pra eles morderem ali. Bolsonaro perdeu a eleição, saiu, entregou o governo e coisa e tal, mas continuam mordendo esse osso. É impressionante. Agora, o que está acontecendo aqui é que daqui a pouco isso vai abrir caminho pra alguém aqui no Brasil pegar esse papel, né? Esse papel do justiceiro aí. Eu não duvido, não. Vai ter certamente muitos votos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.